Eu tava de boa, até que você apresenta sua boca Você chega mordendo o pescoço, rasgando minha blusa Piado se marca com fogo, teu fogo se marca não E todos os corrigos são vocês E passando o vidro da minha caronete Um pega de respeito, a gente não esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E toda vez que eu entro, você é um pouco certo E passando o vidro da minha caronete Um pega de respeito, a gente não esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete Eu tava de boa, até que você apresenta sua boca Você chega mordendo o pescoço, rasgando minha blusa Piado se marca com fogo, teu fogo se marca não E toda vez que eu entro, você é um pouco certo E passando o vidro da minha caronete Um pega de respeito, a gente não esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E toda vez que eu entro, você é um pouco certo E passando o vidro da minha caronete Um pega de respeito, a gente não esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete